Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Conseguir fazer o que puder fazer, né? Fica uma bonequinha de casa, viu, Sérgio? E esse rapaz está, deixa eu mostrar, aqui o professor vai perguntar. Aqui é Siduca, irmão de Ormar. Aí eu conheço há muitos anos, moro em saudade. Trabalho num carrinho de confeito. Ainda? Ainda trabalho. Vem tempero na feira ainda? Vem tempero na feira ainda. Trabalhoso. Não tem quem liga, senhor. Qual é a tua idade, Siduca? Sessenta e seis anos. Sessenta e sete, não tem quem liga. Sessenta e sete. Por isso que o Bolo já tem setenta e o Bolsonaro já tem trinta. Cinquenta e três. Não tem quem acredita, povo novo danado. Deixa eu mostrar aqui por fora. Pô, Moçada. Agora vamos mostrar a lista na casa que vocês estão lá da vizinha. Bom dia, Bolo. Bom dia. Na verdade o nome dele é Ormar. E bom dia a ela. Bom dia. Aí gente, a gente tá aqui, que a gente tá fazendo uma campanha. Aí, aí... Vou chamar de bolo mesmo, né? É bolo. Aí tem uma lista de dias das pessoas que ajudou. A gente vai agradecer as pessoas que ajudou. Mas primeiro nós vamos perguntar, Eva. Porque assim, o pessoal diz, Dinha, procura saber quanto é a cirurgia do joelho, né? Mas tem que começar pelo trauma, né? Como é que é? É assim. Primeiramente, mandei a todos que estão me escutando. A gente tem que ir primeiro, porque assim, ele fez essa cirurgia faz sete anos no hospital de trauma de Campinas Grande. Só que assim, ele, pra ele ir procurar saber, ele tem que ir pro hospital, porque quando eu procuro o médico, eles perguntam onde foi que ele foi feito essa cirurgia dele. Aí eu, aí a gente tem que dizer, foi no trauma de Campinas Grande. Sim. Né? Aí eu tenho que ir lá pra saber, procurar lá, saber pra fazer, como é que faz. Porque às vezes a gente, mesmo que a gente marca, se for pelo sul, demora muito, né? É. Mesmo que seja de lá. E lá, às vezes pode ter um médico que faça lá também, particular também, né? Pode ser também, né? No trauma, né? Aí você acredita que ele já tem lá experiência com o morro? Como ele já tem o cálcio dele todo ir lá registrado, eles vão dizer, assim, por exemplo, se ele quiser fazer logo a cirurgia a ser pago, como a gente tá fazendo nessa campanha pra ele, né? Aí eles, eu tenho que ir diretamente no trauma pra saber deles lá, como é o procedimento, como é que vai ser feito, por conta que ele fez lá, né? Eu não posso ir pra outro hospital não, porque quando eu procuro outro hospital ideal, foi feita a cirurgia no trauma. Então você tem que ir no trauma. É isso que ele fez. Aí, assim, nós estamos fazendo um serviço na casa. Sim, aí vocês estão reformando a casinha, né? Estamos reformando a casa. Com a ajuda de pessoas, né? Com a ajuda das pessoas que estão ajudando. Porque se fosse pra gente fazer pro próprio coletivo, a gente não quis que o pessoal não fazia, né? É verdade. Aí, nós estamos fazendo essa construção, essa reforma na casa. Estamos de casa, morando na casa da vizinha, por conta aí, por enquanto tá fazendo o serviço lá. Mas assim que terminar esse serviço lá, eu vou procurar saber. É porque a gente tem que terminar primeiro uma coisa pra ter que começar em outra, né? E vocês estão dentro da casa dos outros que é desocupado também, né? É desocupado também, né? Eu não vejo a hora desse serviço ser terminado pra eu voltar pra meu aconchego de novo. Tudo dizendo que não tô bem. Mas o bom mesmo é o cantinho da gente, né? Porque a casinha lá era muito baixinha, né? Era muito baixa. Tava caindo o teto todo em que fazia muito tempo que tinha sido feito. Arrui o boco todo em que... Aí nós estamos tentando fazer lá o serviço na casa. Aí, no caso, quando terminar, aí você vai agilizar pra saber quanto é, como é que faz, né? Enquanto isso, o pessoal foi podendo doar uma ajuda pra Bolo, né? Bolo, anda aqui um pouquinho pra pessoal ver aqui. Tem gente que não viu no canal. Vai entrar no YouTube todo dia se inscrevendo, sabe? Pra gente. Aí, ó, ele anda com uma perna dura, cheia de ferro e já era pra ter tirado. Um bocado de negócio aí, não sei explicar, né, Bolo? É, é. Porque tem pinos e cartinas dentro desse tornozelo dele, que foi quebrado e esse tornozelo dele. Mas você sabe onde ela tem aí? É o X pra mostrar aí? Não sei, não, normalmente sim, não. É, Eva. Eva sabe falar, deixa eu falar, Bolo. Você sabe também, mas Eva vai direto no ponto. Aí, no caso, tem que trocar o quê, mais ou menos? Porque assim, o médico disse, quando eu levei ele pra fazer essa cirurgia, o médico disse aí, ó, a senhora é o quê dele? Eu disse, eu sou esposa dele. Aí ele foi e disse, ó, nós fizemos essa cirurgia dele. Mas nós não vamos garantir que ficou 100% boa não, porque ele já tinha outra fatura já nesse tornozelo que ele tinha tido, né? Poderia até ser qualquer tempo ele voltar lá e fazer outro tipo de cirurgia. Só que eles não disseram o tipo da cirurgia, não tem? Ele me disse a mim, eu que tava fazendo ele e eles me disseram. Aí, assim, ele vai fazer essa cirurgia pra, eles vão ver como é que tá esse espino desse pé dele, pra saber como é que tá a situação, se rejeitou alguma coisa, pra eles trocar, não pra tirar, porque eles disseram que o movimento do pé dele é esse espino. É, não pode fazer, eu tava pensando, se entra o... No momento que ele tirar esse espino desse pé, ele desmonta, ele fica lá, pronto, é isso aqui. Já, não é como se fosse uma perna de um robô, né, Eva? É, a perna de um robô, né? Aí, assim, assim, aí como, aí tem umas pessoas que... Eu vou falar o nome do Pix das pessoas que mandaram ajuda e agradecer a cada um, deles, eu fico muito grata por cada um de vocês estar ajudando e, assim, no momento, a menina foi a lista, foi numa correria, ela não botou bem o total do que as pessoas colocaram. De cada pessoa, né? De cada pessoa que colocou no Pix. Mas, assim, eu só tenho que agradecer a primeira metade e a segunda, a cada um que doaram, entende? Mais uma hora eu vou olhar e vou notar um por um, com a quantidade, quantas coisas. Não dá agora pra frente, deixa aí, né? Isso aí o pessoal entende, porque vocês são honestos e é um negócio pra doença. É verdade. O pessoal não vai reclamar por isso não. Aí nós possamos ser, se puder. E aí, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Fazer uma pergunta. Pode fazer. Cada um, assim, se, por exemplo, se ele precisar de comprar uma medicação na farmácia, a gente pode usar esse dinheiro pra comprar na farmácia o remédio pra ele. É, porque é pra dar uma das duas, né? É, pra dar uma das duas, pra dar uma das duas. E agora ele, no momento, tá parado sem ter renda de nada, né? É, porque ele não tá trabalhando de limpar no mal, essas coisas, porque ele tá na casinha. Mas, mas, nós vamos fazer assim. Mas, ele, pra comprar o remédio dele, que ele, esse não é pra campanha da perna? As duas não é na perna, né? Eu sei que a semana passada mesmo, eu tô devendo lá na farmácia já. De muitos remédios que eu comprei, de fato, pra ele. Pra, porque o mestre já sério. Toma um remédio, alivia as duas. Mas, não vai ficar 100%, assim, não melhora, né? Porque isso é o tipo de inflamação. Aí, assim, eles vão saber, uma hora, como é que, esse tipo, desse problema dele, pra ver o que é que vamos fazer, né? Aí, assim, a semana passada mesmo, eu já comprei remédio pra ele na farmácia. Tô devendo a farmácia de remédio dele mesmo, porque toda vez que eu venho do hospital, vou pra medicação dele lá e tô lá. Aí, assim, no momento, quando ele tá sempre, assim, ele tá, no momento, ele tá ganhando os sustantinhos, limpando o mato, né? Tudo isso ajuda, né? Mas, agora, só é eu, né, com o que eu tenho dentro de casa. Tá todo mundo, pra farmácia, né, Gi, comprar as coisas de casa. Aí, não é passão, né? Aí, eu vou dizer o nome de cada uma das pessoas que doaram. No momento, eu não, não foi eu, foi a menina, a minha sobrinha que notou e não olhou a quantia, né? Mas, eu agradeço a cada uma. Jorge Luiz Marinho Barreto, de Barreto, eu acho que é Barreto. Jorge, que é, que é doido? O Isa de Souza, Erivaldo Lima Xavier, Rinalda Andrade de Souza, Paulo Jair de Souza Santana, Marcos Tadeu Santos de Oliveira, Celso Lima, Cícero Petrúcio Couto dos Santos, Francisco Carlos da Silva, Renan Alves Soares, Elis José dos Santos, Laine Elisa Xavier Silva, Jurafir do Nascimento, Tacito Sabino de Medeiro, Jair dos Santos Reis, Flávio Batista da Costa, Sidney Rangel Xavier, Jair do César Dantas de Oliveira, Matheus Queiroz Oliveira, Geraldo Torres Carlinhos, Rafael Carneiro Dias Pereira, Wander Hilton Lucena Meira, J.B. Alves, Lucivão dos Santos Sousas, Cícero Faria Silva, K.L.F., Rafael Silva Alves do Nascimento, Darlan Correia Araújo, William Carneiro de Oliveira, Edilão Cirilo, Robson Nascimento da Silva, Giovanni Feitosa Lima, Renato Vieira da Silva, Josinei Cílio da Silva, Valdir Moraes de Souza, Márcio Rodrigo de Oliveira, João B. Medeiro, João Elvo do Barbosa, Luiz de Gonzaga Machado Ferros, José dos Santos, Amito dos Santos Silva, Maria C. Alves da Silva, Gui Tso Alves de Souza, Maurício Silva Lins, Leandro Tavares de Oliveira, Marcelo Aguinado Paulino, Antônio Marco Aguiar, Francisco Givaldo Ferreira, Luciano Ferreira da Souza e Guilherme dos Santos Lima. Quero agradecer a cada um de vocês, das pessoas que doaram, eu fico muito feliz, e só peço a Deus que Jesus abençoe cada um de vocês que doaram, essa quantia, mesmo que seja pouco, pouco com Deus é muito, o mundo sem Deus é dado, a conciliação é, né? E assim, a gente só tem que agradecer a cada um das pessoas que doaram. num momento eu não divulguei a quantia, cada um, por conta que a menina notou e não notou o preço, mas que Jesus abençoe cada um deles. Muito obrigado, em nome de Jesus, a todos que lhe ajudaram, e eu quero... Eu agradeço também primeiramente a Dinhas, por estar fazendo essa canção, primeiramente a Deus, a gente se atrapalha, quero agradecer primeiro a metadeu, segundo diz que apareceu na vida de Osmar, da gente, essa peça é boa, pra ajudar, né? Pra ajudar. E bolo agradeço a Deus, porque só a mulher e a minha amiga desenrolada, viu? Quando terminou a lei, já fui logo agradecendo. Dinha, eu quero agradecer a cada um, que Deus abençoe a cada um, fico muito satisfeito, porque cada um que me ajudou, Deus alunou o caminho de cada um, e Deus deu muito, mas em drogo, e fico muito bem agradecido, e agradecer a Deus e a Dinhas, que... A Dinha? A Dinha, que tá fazendo essa campanha pra mim, fico bem agradecido. Valeu, boa. Muito obrigado. E aí, Eva, você quer falar alguma coisa? É assim, sabe, eu fico muito triste, porque ele, para ser uma pessoa, né, trabalhador, eu tenho muita pena da situação que hoje ele se encontra, porque ele é uma pessoa que não tem prevista, não tem, não tem, assim, medo de trabalho, e a gente tem que agradecer a cada um, né, que sempre ajuda, a gente às vezes pensa que não tem gente do mundo boa, mas graças a Deus tem, É, tem, hoje tem. A gente tem que agradecer a cada um deles, porque, assim, a pessoa vem hoje, sabe, uma pessoa, um dono de casa, né, um pai de família, que tem, assim, vivia, lutando, batalhando, para, é, conseguir as coisas, né, e hoje está nessa situação, porque hoje, ninguém vai querer mais ele para trabalhar em canto nenhum, obra nenhuma vai pegar ele mais para trabalhar, é, é, A gente está tentando ver se consegue alguma coisa mais. Mas, a semana passada, estava com oito dias, que um colega meu, um daqui de São José de Céuidão, ligou para mim, mas foi para São Paulo, mas só, que, eu com essa condição de dinheiro, eu acho que a Hérnia voltou, por causa que, eu peguei aqui na viria, aí o caroço voltou, aí eu fui para a América, aí ela perguntou, senhor Marro, você só operou aonde? Eu me operei em picuí, e ela disse, você sabe o nome do médico? Eu digo, não, não sei o nome do médico, entendeu? Ela disse, porque eu soubesse, você soubesse o nome do médico, você vai encaminhar você direto para a Picuí, para ele, para ele avaliar de novo, entendeu? Sim. Aí eu disse a ela, eu digo, não, aí ela foi, me deu o encaminhamento, foi lá na secretaria, mas, você sabe, não é porque, certo, eles matam e tudo, mas só que demora demais, entendeu? Eu sei. Aí, o senhor ficou demais, não é por causa dele, não é por causa dele não, como honesto. Se eu tivesse, se eu tivesse com a minha saúde, eu ligo na cruz de Deus, principalmente Deus, né, e minha saúde. Eu já tive que ir embora, trabalhar para São Paulo, porque a minha vida inteira, graças a Deus, né, 17 anos, passei muita empresa, graças a Deus. Como eu tinha aqui, você conhece Nenê Danta, né, também, eu agradeço muito ele, também, trabalhei muito com ele. você não conhece mais, eu conheço a família. Eu trabalhei quatro anos com ele, com Nenê Danta. Ele lhe dava, Osmar, venha para cá, trabalhar, e vim embora. E agora, uma condição dessa, fica bem difícil. Depois, depois, você é bom, compra o rem, você vai falar alguma coisa? É, agradecer mais uma vez, todos, que Deus deu muita saúde a cada um, e Nossa Senhora, abençoe a cada um, que pode vir de um real, cinquenta e setal, três reais. O que vem é, né, é bem-vindo, né? Eu quero mandar um abraço para minha amiga Márcia, também, que ela sempre está assistindo os vídeos, e quer dizer a ela, que Jesus abençoe ela e a família dele. Sim, agora da próxima vez, você não chora, não, porque vocês iam fazendo chorar, o bolo lá já está chorando, eu só vou ficar com a cara daqui, senão a pessoa quando eu estou chorando, chora, né? mas assim mesmo, o sofrimento de vocês é grande, né? Pois valeu, e muito obrigado. Obrigada, super, a cada um, assim, a minha expressão, porque a gente, a gente que é dona de casa, a gente sente muitas coisas, né? E bolo tem medo de tudo, não tem bolo? Não sei. Fala assim, fala assim, fala ela, fala ela, ela tem música, Tu tem medo, não tem bolo? Tu não, não tem nada. Eu gostei de você e toda a sua família, e continue sendo essa pessoa que você é. Ah, eu não mudo não. E Jesus lhe proteja sempre. Pô, ele nunca cuspou pra cima, mas ele sai o cuspo, eu cuspo e nunca, que eu não mudo não, ele sai de só assim, desde quando nasci. Aí, é como eu digo, os povo também liga pra mim, pede muito também, que você, a gente boa, ele diz, olha, que dia a dia vem aí? Eu digo, não, agora ele está com o nome do meu telefone, enquanto nós ficamos se falando, entendeu? É. Eu fico bem agradecido. E se alguém, quem quiser dar um valor pra alguém, pode dar, vocês podem dar, eu não dou, porque assim, eu no canal, é muita gente pra dar valor, aí pra dar pra uns e outros não, fica, fica assim, eu acho chato pra mim, pra mim assim, porque eu acho que é horaria, eu dar um valor pra um, um que está em São Paulo, não dar um valor pro Rio Grande do Norte, aí eu dou pra todos ou pra nenhum, aí como eu não sou Deus pra dar pra todos, eu mando abraçar cada um de todos que... Pronto, pra todo o universo. Pra todo o universo. Isso aí. Muito obrigado também, é um abraço pra, pra todo o universo, pra todo mundo que me ajudar. É, e graças a Deus, confiando em Deus, vai dar tudo certo. e siga todos com Deus, vai dar tudo. Todos com Deus. Se inscreva no canal, o Dinho Universo, deixa o like e compartilhe.